Como o TDAH tem uma relação muito forte com a atenção, porque no fundo, no fundo, no fundo, a gente não tem déficit de atenção, tá? A gente tem excesso. É que você dá atenção para muitas coisas, seria isso? Exato. Na verdade, o que você não tem é controle sobre a atenção. Qualquer estímulo sequestra a tua atenção. Inclusive estímulo interno. Por que muitas meninas não são diagnosticadas com déficit de atenção? Porque o menino dá trabalho, ele não para, ele sobe na cadeira, ele corre. É o demônio em forma de guri, lembrando o Sérgio Malandro. É o demônio em forma de guri. E aí esse cara dá trabalho, bora dar um jeito aí desse cara, aí vai e leva no médico. Agora a menina não. A menina, ela fica lá na sala de aula, quietinha, quietinha. Por quê? A cabeça tá viajando na lua. Inclusive nos livros mais famosos de TDAH aqui no Brasil, de um cara que entende muito de TDAH, que é o Dr. Paulo Matos, chama No Mundo da Lua. Justamente por conta disso. Uma das características do TDAH é essa. O cara tá ali viajando. Às vezes você tá falando com o cara, o cara não tem. Aí você, oi, o que 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 aconteceu? Mas você não tava prestando atenção no que eu tava falando? Não. Não tava. O que que você falou, né? Às vezes eu tô conversando com o Luiz, às vezes o Luiz tá falando... Eu tenho... Aí hoje eu tenho técnica pra poder conversar com as pessoas e não ir pra Marte. Então toda hora que a pessoa tá me contando uma história, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer pergunta. Eu faço... Tem que interagir, né? Se não... Ativamente. Que eu usando o meu cérebro, que é hiperativo. Então se eu não há... Se eu tô ali passivamente no processo, estudando, eu tenho que agir ativamente. Então o processo, ele precisa acontecer com você agindo. Você precisa estar ativo naquilo. Se não, se não, já era. Acaba se perdendo, né? Você vai se perder.